A partir de agora, você vai conhecer o Diálogos Imagem e Credibilidade, um conteúdo de análises que servirá para suas tomadas de decisões. Disponibilizado no formato On Demand, levaremos para você módulos personalizados que atendam às necessidades do seu negócio, do seu setor, do seu nicho de mercado. Nova correlação entre poderes e instituições, com Alexandre Jardim, novo Congresso Nacional e as pautas de interesse, com Rodolfo Lago, as reformas e a nova agenda política, com André César, Poder Judiciário e a judicialização política, com Oscar Moraes. Reunimos profissionais experientes e reconhecidos em suas áreas de atuação para levar até você informações precisas e privilegiadas dos cenários de poder, com durações que podem variar entre uma e três horas nos formatos presencial e digital, e até evoluir para um novo serviço que se adeque à sua demanda nas áreas específicas de nossos especialistas. Diálogos Imagem e Credibilidade. Seu poder de decisão. Tudo empacado na capital do Brasil. Começa agora, JBR News. Olá, Rodolfo. E aí, Alexandre. E aí, pessoal, minhas amigas, meus amigos. Estamos aí começando esse dia, esse conteúdo, com uma brincadeira. A gente diz que está tudo empacado em Brasília, mas a palavra é a correta, porque nós temos aí a expectativa que o PAC, famoso Programa de Aceleração do Crescimento, um programa conhecido dos governos do PT, voltaria. Só que para voltar, a Câmara tem que querer votar. Portanto, está tudo, como dissemos, empacado, né, Rodolfo? Pois é, como é que o governo vai fazer um anúncio de onde ele vai gastar se ele ainda não tem certeza de quanto ele vai ter? O arcabouço fiscal define como é que vão ser as regras pelas quais o governo vai poder gastar, quer dizer, quais são os limites. E sem saber isso, como é que você vai apresentar, de fato, um programa de investimentos para o futuro? Então, por exemplo, você não sabe a essa altura se você está dentro do limite de gastos ou fora do limite de gastos o Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica, o Fundeb. Como é que você vai definir recursos para a educação? Para ficar só num exemplo. É, assim, para ele ficar mais fácil, levando para a sua vida, para a nossa vida, é o seguinte, você tem que fazer um planejamento financeiro dos seus próximos seis meses, saber como é que você vai poder investir em alguma coisa na sua casa, no seu filho, no seu carro, na sua empresa. Só que você não tem o valor para gastar, porque você não sabe ainda quando você poderá ter esse valor, porque ele não foi definido. Quem define é justamente a Câmara, através da finalização do arcabouço fiscal, que o presidente, deputado Arthur Lira, disse que tem prazo indeterminado para poder colocar em votação. Por quê? Por conta de outro empacamento, podemos dizer assim, que é justamente a reforma ministerial. Enquanto o presidente Lula, preocupado corretamente com as questões ambientais, está lá no Pará, aqui em Brasília o mato está pegando fogo. É, pois é. Quer dizer, o presidente adia a definição da reforma ministerial, para onde vão os dois deputados, que já está definido que vão entrar para o governo, mas ninguém sabe onde nem quando, que são os deputados Cláudio Cajado e Silvio Costa Filho. Enquanto o presidente Lula não define para onde eles dois vão, nada anda no Congresso. Hoje vai ter a reunião de líderes para definir a pauta dessa semana, e o relator do arcabouço fiscal, o deputado Cláudio Cajado, disse que não foi nem chamado para a reunião. Ou seja, ela não vai entrar na pauta dessa semana, já estava claro que não entraria, e não tem uma data para entrar. Porque, embora ninguém declare isso oficialmente, todos aqui em Brasília sabem. Enquanto o presidente Lula não definir a reforma ministerial, a pauta não vai andar no Congresso. E aí tem uma outra questão, tem a famosa LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já teria que estar chegando ou chegado ao Congresso Nacional no mês de agosto. Não tem previsão para ser enviada, porque também é preciso do arcabouço. E só para lembrar das maldades da política, a ex-presidenta Dilma Rousseff caiu por conta das pedaladas fiscais, que nada mais é do que um gasto fora do que estava previsto. Ou seja, isso é tão importante que derruba o presidente. Com certeza. Isso define tudo. Então, hoje você tem a definição dos investimentos futuros, que são as obras do PAC, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como você bem disse, que já deveria ter sido votada no primeiro semestre, não foi, e que define a elaboração do próximo orçamento. Então, está tudo travado, tudo parado, porque essa reforma ministerial não acontece. Nós estamos aí vivendo uma festa da Xuxa. Todo mundo pega, estica e puxa. Agora, essa festa da Xuxa não é divertida, porque ela, enfim, empaca o país inteiro. É, e o presidente da República, eu volto a dizer, está preocupado corretamente com a questão ambiental, a proteção das florestas, mas a Brasília está pegando fogo. Portanto, se a coisa não for resolvida em breve, nessa seca que nós estamos vivendo aqui, né, Rodolfo Lago, 10% de umidade, com esse humor e com essa vontade da Câmara, nada acontece. É isso aí, as coisas precisam ser definidas, as coisas precisam andar, porque o risco começa a ficar grande. E aqui a gente termina este conteúdo de hoje, mas pelo que vocês já ouviram aqui, tem muita coisa para a gente contar a partir de amanhã. Agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais. Até amanhã. Até amanhã.